Olá, saudações a todos! Meu nome é Dark e esse é o canal Reverterio, e hoje eu tô vindo com a segunda parte do meu guia de linhagens para feiticeiros. E embora vocês saibam muito bem que nem tudo é linhagem, é uma forma de chamar que é interessante e combina com a classe. Então antes de continuar, por favor, deixa aí um like e se inscreve no canal para me dar uma força que isso me ajuda demais, tá bom? E vamos continuar de uma vez de onde paramos, né? Agora com o Alma Favorecida ou Favorite Soul, eu não sei se a tradução ficou exatamente essa, mas enfim, esse cara aqui é muito forte. Bom, ele é um clérigo meio feiticeiro, ou feiticeiro meio clérigo, já que estamos falando de subclasse feiticeiro. Ele já existia na terceira edição e era uma classe própria, aqui ele é uma subclasse feiticeiro, acho que combinou bem e é um ótimo local para colocar ele. Ele tem habilidades muito fortes e te deixa como uma das melhores opções de build para suportes que existem, pois ele combina toda a quantidade de magias boas e, enfim, as metamagias feiticeiro com as magias boas do clérigo. A questão mais é saber distribuir as duas classes para não ficar muito redundante e nem penar e faltar algo importante, então digamos que é uma subclasse um tanto avançada para se ter. Com a habilidade Magia Divina, você vai ter a habilidade desde o primeiro nível de dividir os seus slots de magia, ou seja, nos seus interesses na área arcana ou divina. Em geral, você vai tentar obter o melhor de ambos, porém eu recomendo que não faça nenhuma escolha antes de decidir o foco do seu personagem, pois o que serve para um suporter muitas vezes não vai servir para um blaster e vice-versa. E lembre-se, você tem apenas 15 magias conhecidas durante toda a sua carreira. Para dar uma ajudinha, como um bônus, você vai ganhar uma magia também dependendo da sua tendência, uma se você for bom, outra se você for caótico e vice-versa. Aqui, acho que a melhor opção, se for analisar as magias oferecidas, vai ser escolher Ordem e pegar Benção, que é uma magia muito forte, em quase qualquer situação, pode ter certeza. Ainda no primeiro nível, você vai ganhar a habilidade favorecida pelos deuses, que é uma clássica habilidade que te dá um bônus para salvar seu traseiro numa situação ruim. Eu não tenho como criticar isso, é muito útil e bem temático, você soma 2 e 4 de bônus em algum teste, em média uns 5, considerando os dados. Acertou, miserável! Bem interessante, vai te ajudar bastante. Aí, avançando um pouco mais, no sexto nível, você vai ter a habilidade de cura potencializada, que é uma forma de potencializar as magias de cura de forma mais econômica. Porém, em geral, você vai reparar que não faz muita falta a cura quando se decide curar as pessoas, né? As opções de cura no Deiree Quintenção são muito boas, palavra curativa, fora de combate, cura, quantidades absurdas de vida. Mas, se eventualmente você estiver no meio de uma treta, precisando muito de uma cura bem forte, aí essa habilidade vai ser mais útil. E, lógico, você poderia até usar a sua, potencializar a magia e fazer uma cura mais forte. Mas, usando essa habilidade, você economiza um pouco de recursos. No décimo quarto nível, você ganha as lendárias e famosas asinhas de anjo, ou de qualquer outro bicho. Na verdade, é anjo ou morcego, né? Enfim, é bacana, né? E eu já falei, quando eu falei do descendente de dragão, da linhagem dracônica, que voar é muito útil, muito forte. Você supera obstáculos, você luta melhor, você viaja mais rápido. É uma coisa incrível ser voador. Então, né? É muito bom ganhar essas asas salvadas, encorajando seus colegas a ficarem te pedindo carona, tá? Você nem é tão forte pra ficar carregando os outros nas costas. Exatamente. E, por último, no décimo oitavo nível, a gente tem a habilidade de aumentar a própria durabilidade de uma forma bem razoável. Uma coisa interessante de se observar nessa habilidade é o timing para usar ela. Pois, se você usar ela muito depois, você vai ter uma cura menos impactante. E, enfim, vai segurar um pouco e o inimigo vai te matar de qualquer forma. E, lógico, né? Usando muito antes, talvez você fique afobado e não recupere pontos de vida o suficiente. Lógico que cura completa no décimo oitavo nível cura muito mais do que isso. Porém, você pode estar economizando a sua magia de nono círculo para algo bem mais bombástico, como um chifre de meteoros ou um desejo. E usando essa habilidade, você dura um pouco mais em combate e ajuda mais os seus colegas. Então, não é uma habilidade ruim, nem um pouco. Lógico, né? Que a gente sempre espera coisas mais incríveis no décimo oitavo nível. Mas, essa aqui não é de se jogar fora, tá? Eu gosto de moneta! E a seguir aqui temos a magia das sombras. Feiticeiro das sombras, por si só, já é um nome muito bacana, muito estiloso. Mas, não é só de pose que é feito esse cara aqui. Ele, como muitos outros nessa lista, tem habilidades muito boas que, se bem usadas, fazem diferença. Cabendo a você fazer as melhores escolhas a fim de melhorar a sua eficiência no grupo. A dica aqui é simples. Abusar de darkvision e as magias que exigem jogadas de salvamento. Ou seja, vire um debuffer e seja muito feliz. Com olhos da escuridão, você ganha visão no escuro. Então, a dica aqui é escolher uma raça que não ganha isso, pra você não perder de ganhar uma habilidade boa e pegar duas vezes a mesma coisa. E também, a habilidade de gastar dois pontos de feitiçaria pra copiar a habilidade visão diabólica dos bruxos. Ou seja, algo bem forte. Porém, cuidado pra não ferrar os seus amiguinhos, né? Porque você enxerga bem no escuro, mas eles não necessariamente. Então, tenta aproveitar o longo alcance das suas magias e ferra os caras à distância. Essa é uma dicasinha bem básica, tá? E, também no primeiro nível, com força da tumba, ou algo assim, eu traduzi meio a olho, você tem uma chance módica de não morrer em um apolado de um goblin na primeira sessão. É desnecessário dizer que fica bem difícil resistir a golpes muito poderosos usando isso. Mas, em geral, não se morre tanto, ao menos não a maioria do tempo, com um golpe só. O único porém aqui é que ele é limitado a apenas o uso. Então, né? Use sabiamente pra você não desperdiçar o uso disso à toa, né? E garanta que seu feiticeiro vai durar muito tempo. No sexto nível, você tem o fortíssimo cão profético, ou algo assim. É, esse nome também não é muito fácil de traduzir, né? Aqui você ganha um recurso muito útil e poderoso. Mas, não se engane, o cachorrinho aqui não é um mero lobo preto mirrado. Ele é um cachorro, né? Um pouco mais fraco, um lobo, né? Mas ele tem uma habilidade muito útil de atravessar outros objetos enquanto persegue um alvo. E, né? Ele sabe localizar o cara, independente se ele tá invisível ou não. Então, não dá pra se esconder desse cachorro. E, lógico, né? Quando ele tá próximo do alvo que você designou a ele, ele vai deixar o cara vulnerável. Então, você vai ter um bônus de magia aumentada sem gastar os pontos de magia aumentada, né? Talvez você pudesse até fazer uma magia aumentada e ainda o cara sofrendo uma penalidade. Se bem que ele não vai acumular duas desvantagens, mas, né? Fica bem mais difícil de alguém ter resistência a alguma magia sua. E, né? A melhor parte disso tudo é que nem tem limite de quantos cães você pode invocar. Então, você pode invocar cachorro pra caramba e ser feliz distribuindo cachorro pra todo quanto é lado. Só que, né? No início, ele é meio vulnerável. Ele tem pouquinhos pontos de vida. Mas, de resto aí, você sabendo administrar, ele vai te dar só alegria. Cê é o bicho mesmo, hein, doido? Com a habilidade Shadow Walk, ou seria, sei lá, a pasta das sombras, algo assim, você faz um teleporte bem útil. Tipo, você teleportando pra sombra de alguém. Embora eu acho que deve ser pelo menos uma sombra de alguém grande, né? Uma sombra de um cara muito pequeno, vai ser difícil você conseguir brotar nela. É necessário dizer que a noite isso é muito mais eficiente. E talvez sirva até como uma forma de você conseguir viajar muito rápido, porque não tem limite de uso pra isso. Então, a dica aqui é simplesmente abusar disso, viajar muito rápido e, nas horas vagas, ser o noturno dos X-Men. Vai ser muito útil. Certamente que sim. E por último, no 18º nível, temos também a Forma Umbral, que te faz gerar uma sombra muito resistente, que além de já teleportar por causa do passo das sombras, né, o Shadow Walk, ainda atravessa objetos. O investimento em pontos de feitiçaria é irrisório comparado ao benefício de ter isso tudo por um minuto. E também é o que basta pra meio dos combates, tendo em vista que eles não costumam durar tanto tempo. Mas nada te impede de usar de novo quando acabar. Apelativo é pouco pra essa habilidade. É verdade. E como nosso último feiticeiro aqui, temos também o caminho, né, ou linhagem da feitiçaria da tempestade. E que ela é bem bacana conceitualmente, porém na prática não é muito grande coisa. Esse é um caso clássico de falta de pretensão dos criadores. Talvez alguém lá na Widras tenha achado isso bem forte, ou outro cara tenha achado meio ruim. Eu realmente fico meio confuso, eu não sei o que dizer, mas vou deixar a critério de vocês, se ele é bom ou se ele é podre. Mas, confie em mim, ele tá mais pra segunda opção. No primeiro nível você aprende quatro idiomas, que quase ninguém fala. Legal! E, né, saber uma penca de idiomas não é algo tão difícil assim na quinta edição. Aliás, era mais fácil antes, hoje em dia não é tão fácil. Mas ainda assim, saber muitos idiomas não costuma ser um grande diferencial pra alguém. Porém, né, não vou dizer que dependendo da aventura, ser um poliglota pode ser bem útil. Ainda no primeiro nível, você vai ter a habilidade de dar uns pulinhos após fazer uma magia. O problema é que voo faz você voar, né, por um investimento não tão grande assim. E outra, esse pulinho que eu tô falando é um voo por um turno só. É bem, assim, não muito útil na maioria do tempo, né. Menos que você queira ficar sempre dando um pulo depois de cada magia no meio do combate. É algo meio esquisito, talvez até faça você tomar um ataque da oportunidade. Bom, como ambas as habilidades do sexto nível são bem cocosentas, eu vou falar delas juntos. A Coração da Tempestade faz você causar um dano elétrico de uma distância muito curta, quando, né, lança uma magia elétrica. Resumindo, ficar muito perto dos oponentes não vale a pena, e as magias elétricas nem são tão impressionantes em geral. E a habilidade Guia da Tempestade é uma habilidade de sexto nível que não serve pra basicamente nada, além de empinar pipa. Mas, né, se te agradar dá pra fazer uma nuvezinha estilo Olaf na sua cabeça. Porque é isso que essa magia, aliás, essa habilidade faz. No décimo quarto nível você ganha um contra-ataque elétrico, bem parecido com o do domínio da Tempestade. Porém, um pouquinho melhor, mas ainda assim é uma habilidade muito irrelevante pra algo do décimo quarto nível. Mas, né, dá pra ser combinado com o Coração da Tempestade. Porém, eu creio que quando você quis ser um feiticeiro, você não pode já ficar trocando seu papo corpo a corpo com os inimigos. É verdade. E muito menos fazer uma chuvinha artificial, né, convenhamos. E a última habilidade de classe do Feiticeiro da Tempestade é a mais poderosa. Você voa e pode fazer o grupo todo voar, bem legal. Assim o grupo todo vira um esquadrão de libélulas assassinos letais, que vai ser bem interessante. Mas, sei lá, né, depois de tudo isso que você passou sendo feiticeiro da Tempestade, isso não empolga tanto, assim. Bom, pessoal, essas foram as subclasses de feiticeiro. Algumas trouxeram alegria, outras decepções, mas é assim que é a vida. Eu espero que, de qualquer forma, vocês tenham gostado do vídeo e deixem comentários aí pra fortalecer o meu conteúdo, tá? Muito obrigado pela paciência e pela atenção e a gente se vê numa próxima, ok? Valeu aí, fui! Fui!